12 horas e 24 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá gente, vamos lá você que está do outro lado que eu vou trazer mais informações de polícia, solta essa sirene e cardíaco que a polícia prendeu 4 homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, eles foram surpreendidos quando tentavam sair do porto de Manaus, é destaque de polícia com o Bruno Fonseca aqui na tela. Denis Cordeiro, Junilson Franco, Paulo Barros e Rafael Vieira foram presos depois de 5 dias de investigações, com eles foram apreendidos cerca de 60 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em 300 mil reais. Por volta das 8 horas esses indivíduos foram identificados em razão das características que nós já possuímos e eles se dirigiam a um automóvel que estava guardando por eles no porto, eles estavam com 3 malas e ao colocarem essas malas no automóvel eles foram abordados, dentro dessas malas tinham 51 tabletes de maconha tipo skunk. A droga veio do município de Tefé e estava dividida em 3 malas, segundo a polícia o entorpecente seria utilizado para abastecer pontos de tráfico aqui da capital. Os 4 então foram flagranteados pelo crime de tráfico de entorpecente e associação, eles ainda disseram que receberiam cada um deles 2 mil reais em razão do transporte dessa droga. Dos 4 suspeitos, apenas Rafael Vieira não tinha passagem pela polícia. Denis já responde por homicídio, Junilson por roubo e Paulo por tráfico de drogas. A quadrilha foi ouvida e encaminhada a audiência de custódia. Quem fez a reportagem foi Alisson Mota, não foi stand-up do nosso querido Bruno Fonseca. São 12 horas e 26 minutos, você aqui do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vê mais uma vez, olha o tamanho dessa apreensão. Mais uma vez parabéns a secretaria, a secretaria ali, mais uma vez parabéns a polícia, a polícia militar, a polícia civil, que estava investigando ali a situação, principalmente da delegacia onde a doutora Tamara Albano estava ali falando, conversando com todo mundo ali, dando essas explicações desse trabalho da delegacia de repressão ao narcotráfico, ao crime organizado. E a gente vê aí mais 60 quilos, com os 150 que a gente trouxe aí do fim de semana, já dá 210 quilos, mas eles aí vão para a conta das apreensões da polícia civil, das polícias civil, das polícias militar, da polícia civil, militar e polícia federal. A gente traz aí esse balanço para você que tem do outro lado, só de um fim de semana, só de um fim de semana. A polícia não descansa, a polícia não para, a polícia não para de trabalhar, a polícia está ali incessantemente no combate ao tráfico de drogas, no combate à criminalidade e principalmente trazendo para a gente aquela sensação de segurança. E olha, não é fácil, viu? Ser policial militar não é fácil, ser policial civil não é fácil e ser policial federal também não é fácil, porque dessas profissões, de todas as profissões, a gente vê essa profissão que o caboclo tem que correr na direção do criminoso, em vez de correr dele, como a gente corre, ele corre para cima, para poder impedir o crime, para poder coibir o crime e principalmente trazer a sensação de segurança para a gente. 12 horas e 27 minutos, vem aqui comigo, porque a gente tem bolo da vovó Tereza hoje, sim! Eu acho que é prestígio esse aqui, né? Bolo prestígio, bolo da vovó Tereza, quem já ligou para o nosso agora premiado, fica só atento aqui a resposta. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. O bolo da vovó Tereza fica no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Você vai ligar para o telefone 994-2671-98272-2639. E você que está aí do outro lado, fica esperto aí para poder levar para casa o bolo da vovó Tereza. E enquanto a gente está aqui esperando pela sua ligação, pelo seu preparo aí para a gente fazer o nosso agora premiado, a gente vai ver como é que foi o show da Maísa que aconteceu ontem, às 4 da tarde, lá no Manaus Plaza Shopping. Vamos dar uma olhadinha como é que foi? Roda para mim. Maísa é a queridinha das crianças e adolescentes. Prontos? Sim! E quem acompanha a carreira dela não conseguiu esconder a ansiedade no rosto para ver a atriz bem de pertinho. Porque ela é muito linda e ela é muito famosa. Ela canta muito bem, ela é muito legal e eu gosto muito dela. Maísa já fez várias participações em programas nacionais do SBT, já foi apresentadora do Sábado Animado e até protagonista da novela Carrossel. Ela já veio outras vezes em Manaus e agora trouxe o show Maísa Parideia. É meu pocket show, então eu canto algumas músicas do meu EP e também do meu CD antigo. Tem coisa na novela que eu também trago para cá e também tem as fotos com os meus fãs, que eu acho que essa é a maneira de poder conhecer e poder ver quem acompanha meu trabalho. E além de cantora e atriz, Maísa também é escritora. É isso mesmo, ela já vai lançar seu segundo livro. Vai ser um livro dos meus tweets, porque os meus tweets, eu sou muito espontânea, assim, eu adoro usar o Twitter, amo as redes sociais, todo mundo fica perguntando às vezes o significado dos meus tweets. Embora eu tenha um canal, embora eu tenha Snapchat, Instagram para ficar falando que nem uma louca, as pessoas querem saber de onde vem a inspiração dos meus tweets e aí eu vou fazer esse livro sobre eles. O show reuniu cerca de 800 pessoas e a criançada que foi assistir a Maísa com certeza se encantou pela delicadeza da estrela. É isso aí, muita gente foi lá conferir e agora a gente chegou, chegou naquele momento que o bolo da vovó Tereza é o que há, viu? São 12h30, a gente vai lá para o Novo Aleixo, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, atenção. Alô? Bolo da vovó Tereza! Ganhou! Quem é que está falando? Isabela! Isabela, parabéns, você levou para casa o bolo da vovó Tereza, tem que vir buscar hoje até às 5h da tarde, porque a gente tem que deixar o bolo aqui bem legal para você, viu? Então você que tem do outro lado, até às 5h da tarde de hoje. Isabela, muito obrigada, fala com a produção. São 12h30, a gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Mas amanhã tem mais, amanhã é terça-feira, amanhã a gente se vê aqui de novo. Um beijo pessoal, tchau e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho